Black City Eu não sei falar também, não sei entender Sou, 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 sou urbano, sou latino-americano Sei quem é pulano, mas não sei quem é ciclano E o seu inglês fica pegando no meu pé Vou te bater uma ganhada, vou dizer que são Tá batendo um papo no café, papo de jacaré Mas eu sei falar, por favor, a minha língua Que já tem até uma língua por causa do seu inglês